Fala galera, tudo bom? Aqui é o Leandro Eu já estou para gravar esse vídeo há um tempo Eu já tinha pensado em fazer isso Mas eu estava esperando O equipamento que eu comprei Que eu até postei aí No caso é o MyTech estéreo ADC96 O que acontece Ele diz que é um conversor melhor Que é um conversor de masterização E realmente você comparando ele com outros Ele tem uma ligeira diferença Eu senti a diferença, por exemplo, nos graves Eu senti o grave mais, digamos assim Aveludado Os médios eu senti que ele colocou para fora Consequentemente ampliou o palco estéreo Certo? E nos agudos deu uma maciada também Jogando um pouquinho para cima Pois bem Só que o que acontece Eu sou muito assim de... Cara, eu gosto muito de fazer Experimentar, né? Cientificamente Eu não sou muito de ir atrás do que o pessoal fala Ah, não sei o que Comprar isso que é bom Comprar aquilo que é bom Por quê? Uma coisa é você ouvir o conselho de alguém Outra coisa é você experimentar a coisa e testar Certo? O que eu gosto de fazer é comprar Testar e daí tirar minhas conclusões No caso do MyTech, sim Ele é um conversor melhor realmente Tem um som melhor Da agora, assim, quantos por cento? Vamos lá Vou ser legal Cinco por cento A mais do que é a minha Lucid E o que é o meu Octopré da FoxWrite Auditivamente falando, tá? Que... Assim... São conversores... Obviamente, cada um tem um conversor Né? Pra quem não sabe, é um conversor É um chipinho desse tamanho aqui, ó Coisa desse tamanho, assim É um quadradinho Um centímetro por... Por dois Os melhores devem ter os melhores São quadradinhos É isso que é o conversor A letra é um A É uma peça Certo? É um... É um CI, no caso Aqui que nada mais e nada menos Ele pega o sinal analógico Converte Lógico, quanto melhor É a arquitetura Os caras vão descobrindo coisa Como melhorar Vai melhorando Ok? Mas o ponto principal desse vídeo O que que é? É a comparação do analógico Produto Quando você usa Equipamentos analógicos na cadeia E quando você faz só ITB Ou in the box É... Eu fiquei um pouco frustrado Falando bem Eu tenho equipamentos aqui Digamos assim Até caros Né? É... Um Vertigo VSC2 Um Mully Massive Passive Certo? E... Um Sumo Pra fazer Summing É... Que mais? Bom Todos esses equipamentos Assim que eu achei Que realmente Dariam, por exemplo Um pulo De pelo menos 20% Na mix Certo? Fazendo a mix Vou ganhar 20% E pelo que eu É... Pude Trabalhar Testar Isso né? Não testei De ontem pra hoje não São... Eu tenho estúdio Faz 23 anos Que eu tenho estúdio Que eu mexo com áudio É 28 Né? É... Eu venho testando Venho chegando Peguei a fase Assim do áudio Em que o pessoal É... Pulou Todo mundo Saiu do analógico E pulou pro digital Era a fase das down Quando começou pra tudo Todo mundo pulou Daí O pessoal começou A usar misto E depois Agora o pessoal Quer voltar tudo pro analógico Certo? O Andrew Chips Né? Engenheiro de mixagem É... Ele declarou Que faz tudo ITB Né? Daí é muita gente Ah, mas Vem aquela narrativa É, mas se a Wave Estivesse me pagando É o dinheiro Eu também faria isso Não sei o que Entendeu? Isso é narrativo O cara tá... O cara trabalha com isso Ele não é representante Absoluto da Wave Né? É... Então... Essa narrativa Pra mim Não vale O cara tá expondo Opinião dele O que ele tá fazendo agora Com certeza Ele trabalha com os dois Né? Daí... Agora o fato De ele ter Equipamentos analógicos Isso não quer dizer nada Né? Porque às vezes Você pode optar Por um sistema E ter o outro Porque o que eu vejo Na lógica O pessoal sente falta É dar Do contato Com as coisas De mexer Né? Sabe aquela coisa De criança Que você dá A massinha de modelar E você fica assim E a criança fica E faz um bichinho No digital Não tem isso No digital Só tem um mouse É o tempo inteiro Um mouse Entende? Essa parte Orgânica Que é natural Da gente Falta no digital Ou seja Falta botão Pra você mexer Né? Falta botão Você tem contato E isso Pra algumas pessoas É incômodo Ao ponto De ter pessoas Que não conseguem Trabalhar com o digital Por causa disso Mesmo você dando Uma Superfície de controle Mas a superfície de controle Os caras não vão fazer Como é uma mesa Vão fazer Uma superfície de controle Com Sei lá Trinta e dois canais É só controles Porque não tem Não tem razão Se cada um Você pode repetir Abrir de oito em oito Ou de um em um E ele vai controlar As mesmas funções Né? É perda de De grana Fazer Vai fazer Um baita Equipamento caro Que não vai Que não vai Que não vai Justificar O que você gastou Entende? Então fica limitado Outra coisa Que o digital Perde Muito Em visual Né? Uma coisa Se chegar no estúdio Do cara Né? Como a gente É natural A gente achar Que coisas É Visual Nos atrai Né? Então O cara Congenia Com o estúdio Ele tendo Uma placa De som Razoável Né? Os bons Plugins Uma boa Down É Bons Prez Amplificadores Né? E bons Microfondos Ele está Trabalhando Tão bem Quanto qualquer Coisa E eu falo Isso porque Eu já fui Em Sampa Já vi Todo o pessoal Que está trabalhando Por exemplo Netflix Eu vi lá O pessoal Não A maioria Deles Não tem Equipamento Analógico Estão trabalhando Tudo em Superfície De controle Né? Em 5.1 Que eles estão exigidos Mas em sistema Tudo digital Não tem Essa de colocar Ah vou colocar Um negocinho Aqui a mais Não Ele liga lá Ligou no pré Pré Mandou Para Pro Atus Porque é A Down Que os Que os caras Netflix Como se diz Obriga Né? Fala assim Ah você precisa disso Ele dá uma listagem Lá e você tem que Se enquadrar Dentro daquilo Para poder trabalhar Né? Para se identificar Com os caras Mas é tudo digital Finalização digital Então Né? É meio 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 assim São dois mundos O que eu vejo É isso aí mesmo Porque o pessoal Sente falta Algumas pessoas Sente falta E também Aquela coisa De encher o estúdio De equipamento Que o cliente Vem e fala Oh Putz Esse estúdio Deve ser bom Né? Tem um monte de coisa Um monte de equipamento Caro Né? Mas então Nas minhas experiências O que eu fiz Eu peguei uma música Do Toto E ela veio Aberta em nove canais O que eu fiz? Eu peguei esses nove canais Né? É Fiz um summing dela Joguei no meu sumô Do sumô Eu passei Pelo vertigo Do vertigo Eu passei Por um expansor De estéreo Certo? Ah Também Na saída Do sumô Eu usei Dois pré-amplificadores Da Golden Age Que são Muitos parecidos Com o da O 1773 Da Nive Que eu gosto Pra caramba Aliás É uma coisa Que eu falo pra vocês Coisas que fazem Diferença no áudio Microfone E pré-amplificador Essas duas Essas duas peças Ainda são Fundamentais Tá? Porque ali Que você Capta o som Passa pro pré Então ali Ele já É a criação Vamos dizer assim Do som É ali Você vai dar Identidade Que o som Tá nessas duas peças No microfone E no No pré-amplificador Lógico Levando em conta Que o cantor É ótimo A banda É ótima Você tem Uma sala Ótima Tá? Esquece Essa outra Parte Essa foi Na parte técnica Ou seja Do microfone Pra cá Tá? Bom Além disso É Eu acho Que Pelos testes Que eu já fiz E refiz E fiz de novo Com mesa E sem mesa Eu usei de tudo Com outra forma Eu praticamente Assim Eu Nos testes Eu obtenho Um resultado Ótimo Ótimo No analógico Sem dúvida Mas eu consigo Ter exatamente O mesmo resultado No digital É essa que é a frustração Porque assim Se no analógico O negócio é tão bom Mas tão bom mesmo Seria algo Seria algo assim Vamos dizer assim Pro digital Inalcançável Né? Ou seja O digital Se você trabalhar Só com o sistema digital Você não vai alcançar Tá? Mas não é isso que acontece Na prática É por isso que Às vezes Eu falo Tanta discussão Digital Analógico Né? Em termos De qualidade Você faz Com os dois Né? Com os dois Hoje em dia Logicamente Não tem nem como Você fazer um sistema Só analógico Porque o sistema Nosso De Divulgação De Bom Outros detalhes Mas na internet E tudo mais Não precisa nem Tocar nesse assunto É tudo digital A gente tá com digital Praticamente 24 horas Nossa TV É sinal digital É streaming É Digital tá em tudo Né? Logicamente A natureza do som É analógica Isso não vai mudar nunca Né? Isso não muda nunca E também Não tô desmerecendo Né? Não quero com Com esse vídeo Que eu tô falando Bem claramente Isso aí é minha opinião Pode ter Com uma pessoa Pessoal também Diferente de mim Respeito Tá tudo certo Não é desmerecer O analógico Né? Os equipamentos Quem tem mesa Quem tem E falar Que o digital É melhor Não Né? De certa forma Sim, o digital É melhor Pelo número De recursos Que ele te abre Né? Pô, ele abre Tanto recurso Pra você Que não tem Se você ficar preso Numa mesa A mesa Aquilo você jogou Na mesa Não tem volume Né? Se for uma mesa A casa Você vai ter Automação Que já é digital Certo? Automação Já é sistema digital Mas Se você tiver Uma mesa Passa na mesa Na mesa Essa diferença Assim Ó Que assim O analógico Tá aqui em cima O digital Tá aqui em baixo Não Tá em Praticamente É grau de igualdade E depois Eu vou até Vou postar O áudio Que eu fiz Com o equipamento Passando pelo Equipamento Que eu peguei Pelo MyTech Passando Pelo Equipamentos Analógicos E depois Fazendo ela Só Dentro da DAW E daí Auditivamente Eu tenho certeza Ninguém Vai conseguir Acertar É capaz Até de Falar assim Ah Essa Essa aqui Essa trilha Tal Que eu vou Pôr o número A ou B É analógica Capaz de você Se enganar E ser digital De tão Complicado Que tá Essa coisa Então E também Não é Eu não penso Assim Que é uma briga É questão de escolha É questão de escolha Como você Se você gosta De equipamento Gosta de ter as coisas Gosta de ter um monte De coisa Gosta de ter mesa De som gigante Eu até apoio Isso Faça isso mesmo Se você tem E pode Faça Faça Porque isso aí Vai dar manutenção Pra caramba Você vai precisar De gente pra consertar Porque mesa é assim Mesa boa É assim Você comprou ela Zero quilômetro São cinco anos Cinco anos É igual carro Em cinco anos Ela vai Vai te atender Perfeitamente Do que Entrando pra frente Vai começar Os problemas Vai começar A envelhecer Capacitor Vai começar A desgastar Potenciômetro E aí vai E aí Você tem que ver Se você tem grana Pra bancar tudo isso No digital No digital já não Então Eu penso assim Se você quer Realmente gosta De equipamento Alógico Quer mexer nas coisas Tem espaço Cara É Mas não vá pensando Que você vai ter Vinte por cento De melhoria No teu áudio Por causa da Disso Principalmente Pós gravação Que nem eu disse Eu acho muito importante Muito legal Microfone Se você pegar Microfone Se você der Dez microfones Se você ligar No mesmo cantor São dez timbros Diferentes Que vai sair Certo? Um logicamente Um vai agradar Outro não Uns vão ficar Mais aveludados E depende também Do estilo da música Às vezes você vai usar Um microfone Ficou bom Para o estilo E daí você vai pegar Aquele mesmo microfone Usar em outra Música O mesmo cantor Já não Ficou tão bom Daí você troca De microfone Opa Ficou melhor E aquele que você Não tinha gostado Antes Então eu acho Que isso aí sim Isso é importante Microfone Pré Tá? Pré porque faz De preferência Eu não sou nem SSL Eu sou Fã da Nive E nem Nive nova Nive antiga Da década de 70 Com transformador De entrada Transformador de saída Esse sim Os dão colorido Tem um timbre gostoso Aveludado Que é para o meu gosto Agora os SSL Se você pegar Os circuitos dele A maioria dos componentes Que os caras usam Tem dentro De uma mesma maqui Entendeu? Você pega lá O circuito Lá O SEI principal Que é o É o 553 É mesmo? É 5532 5532 tem Tem na SSL Tem na Audiente Tem na maqui Tem um monte De coisa Que é tudo É o mesmo circuito Ele não tem Transformador de entrada Não tem transformador De saída É tudo feito No CI Então ela é feita Para ser limpo Sinal limpo Entra aqui Sai ali Entendeu? Sem acrescentar Nenhum harmônico Nada disso Tá? Mas voltando Aqui ao assunto Então eu fiz Eu fiz a música Dos dois jeitos Tá? Híbrida Logicamente Né? Eu não tenho condições De fazer igual Por exemplo O Licial Fazer tudo analógico Nem é meu sonho Fazer isso Caro demais Trabalhoso demais Trabalhar com fita Eu já tive gravador De rola Seu trampo Que é As fitas Não são baratas São caras Você não pode Utilizar Muito E eu acho Assim Que se for Trabalhar assim O cliente tem que pagar E o cliente Na maioria das vezes Não quer pagar Por isso Ele quer assim Qualidade na música dele Né? E agilidade Ele já quer lançar Ou no Youtube Ou no Spotify Ou seja Onde for Mas ele quer Que entregue O mais rápido possível E com qualidade Então eu fiz Essa música do Toto Fiz um processo analógico Que eu uso aqui Para masterizar Para clientes E fiz no processo Digital também Tá? Se alguém quiser Mais detalhes Das coisas que eu uso Eu uso aqui O que eu gosto De usar Tá? Eu uso coisas Da TC Electronic Coisas antigas Da TC Tem muita coisa Da TC É Inclusive Eu acho Que tem um som melhor Os antigos A Power Core Os plugins da Power Core Eu acho Que são melhores Do que os novos Que ela lançou Que agora Agora a TC pertence A Bellinger Né? Eu acho Que eles Meio que entraram No oba-oba De vamos vender E não se preocuparam Em manter Uma certa qualidade Né? Não sei Pode ser também Que eles estejam Falando besteira Tá? Então Deve também Ter aquele efeito Placebo Ter aquele equipamento Que a gente gosta Que a gente curte demais Então Toda vez Que a gente vai utilizar Ele já tem aquela sensação De que o som Vai ser maravilhoso Né? Então Acontece isso também Outras coisas Que eu uso aqui Plugins da Universal Audio Tenho duas 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 Octa-core Para Universal Audio Com 110 Plugins comprados Né? Comprei todos Os tops Que eu achei Que eram Necessários Que eu testei E gostei Que mais? Na parte digital Praticamente é isso A minha A minha interface É uma FoxWrite É uma RedNet Então ela funciona Via cabo Dante Né? Pra mim Poder ter 32 canais de mandada 32 canais de volta Que é pra poder ligar Todos esses Equipamentos que eu tenho Que eu tenho Muito efeito externo Coisa De falar Mas você comprou Tanto efeito externo Mas por que que foi Só que você tá falando Que o digital resolve Por incrível que pareça Eu comprei Mas é aquilo que eu falo Aqui Eu comprei Porque eu quero Não porque eu preciso Entendeu? Porque eu quero Ter ali Pra trabalhar Pra mexer Pra fazer um Aoe Mas É necessário Sinceramente Que o conhecimento Que eu adquiri Nesses 23 anos Em estúdio Eu falo Com toda a segurança Do mundo Não é necessário Você compra Hoje em dia Você compra equipamento Porque você quer Né Desde que ele não seja Pré E microfone Que daí é necessidade Mas o resto Você compra Porque você quer Não porque você precisa Não que isso vai fazer Um Vai dar um Puta up No teu som Né Mas mais uma vez Eu falo Essa opinião Minha Eu uso isso Na minha vida E pra mim funciona Nos meus trabalhos Eu ouço Tô contando Ah Um outro detalhe Que eu acho super importante Isso pra todo mundo Aí Que mexe com Monitor Monitor É ali É o espelho Do que você tá fazendo Então você tem que Ter o melhor monitor Que você puder Tá Isso também faz Eu acho que faz diferença Porque como você tá ouvindo Né Se tiver ouvindo torto Vai sair torto Se tiver ouvindo certo Vai sair certo Tá O que mais Ah Depois eu tenho coisa Da console one Da soft tube É Pra fazer o summing Eu uso Já falei Já falei O audience sumo Na parte Analógica No caso agora Dois octa-pre Uma lucid Ela é bem legal Ela tem um range Ela tem um range bacana 120 dB dinâmica Uma entrada e saídas AS Pra poder ligar todos os equipamentos via digital Isso tudo conversando com o Studio One Tá Studio One também O pessoal torce o bico Eu falo Ah Você tem protuz Tenho O protuz O meu tá na geladeira Não aguardado Tá Até tem aqui O protuz instalado Mas só pra conversão De arquivos Que chega de De outros estúdios Se necessário Porque geralmente Eu mando Eu peço pra pessoa Já fazer O bounce De tudo Consolidação Manda só os arquivos Não precisa O Studio One Praticamente Foi o único software Que conversou Com todas as coisas Que eu tenho aqui no estúdio Tá Que consegui Usar tantas minhas coisas Antigas Quanto as coisas Novas Ou seja Eu rodo As Power Chores Que são de 2010 A Liquid Mix Que eu gosto muito Também Que trabalha Ela é convolução Ou seja Ela passa o sinal Passaram o sinal No equipamento real E capturaram isso Em um arquivo E jogaram aí dentro Outro detalhe Também Eu não me apego Ah Porque tal coisa É simulação Tal coisa é real Cara Isso pra mim Realmente Não me importa Não me importa Se eu pego Por exemplo Um Camper Que o cara toca Que é tudo simulado Ou você pega o original Cara Que diferença Ah Mal timbre É diferente Mas e daí Se o timbre do Camper O cara ajustar E casar melhor Pra música E as vezes O analógico Você ia fazer Não vai ficar Porque é muito Subliminar isso Você tem o analógico Você vai lá Regulou Tá Tira isso Porque eu gosto Você vai pegar Um Camper Ou um IK Também Regulou lá É isso que eu quero Morreu Qual que é o problema Eu não vejo problema Não vejo essa guerra Porque o analógico Tem que ser Igualzinho O digital Não Eu penso que não Eu penso que cada um Na praia Pelo contrário Ele cria o digital Te abre espaço Pra criar times diferentes O analógico Ele tá preso O amplificador Ele é preso Naquilo ali Ele é aquilo Ele não vai sair daquilo Né Se você tiver um falante É aquilo Agora no digital Você tem aquilo Né Mas um monte de outras coisas Que você pode usar Entendeu Bom Basicamente é isso A conversa ficou longa demais Vou ter que editar um monte de coisa Aqui depois Pra cortar Meu gato me cortou várias vezes A câmera desligou várias vezes Enfim é isso Eu espero que vocês ouçam Que A minha experiência Sirva de alguma coisa Pra vocês Também Outro conselho Que eu dou pra vocês Que tem aí Placa de áudio Normal Comprar uma Foxrite E tal Cara Não se preocupa Achando que se você vai Pegar uma Uma Antílope Que seu som Vai ficar 15 vezes melhor Porque não vai O que vai ficar melhor Se você É A habilidade sua Em estudar Entender o que você tem No estúdio Sua habilidade como músico A forma de gravar Sala que você tem Isso sim vai fazer Uma puta diferença Agora se você gravar No mantílope Ou gravar Numa Onix Blackjack Praticamente Você vai ter Assim Resultados muito semelhantes E o que faltar Você vai conseguir Complementar Entendeu Tendo a experiência Sabendo o que fazer Basicamente é isso Então depois eu vou postar O vídeo Na comparação Dos áudios Lá do Toto Não sei se eu vou postar Aqui no Face Ou se eu vou postar Direto no No Youtube Porque Aqui no Face Dois problemas Um problema de Autoria LICOR Outra coisa Quando você Converte e joga Pro Face Ele usa uma Compressão Tão forte Que acaba cortando Boas partes do agudo Parece que está Com Flanger Tá certo Então se você Que assistiu O meu vídeo E aguentou Até o final Obrigado Não leve Para o pessoal Quem for Analógico E também Quem é digital Também Não solte bomba Porque os dois São importantes Tá bom Valeu Fica com Deus Forte abraço